Polenta Levar uma panela com água para ferver Após a fervura, adicionar sal e o fubá aos poucos Mexendo vigorosamente com o fuê Ao adicionar toda a polenta, abaixar o fogo E cozinhar até que o fubá solte das laterais da panela Mexer até começar a descolar do fundo da panela Retirar do fogo Adicionar a manteiga gelada Temperar com sal e pimenta do reino moída